Bom, meus amores, eu acho que as pessoas estão bem com o que eles estão abertando Hoje a gente é 22 de janeiro e a gente está indo para a Inhavela Uhul, que adivinha, eu consigo gravar um vlog, gravar tudo, eu consigo gravar um vlog E eu acho que a gente gostaria, só para dar o ar da graça, só para o ar, oi, antes que a gente... Olha essa bagunça, dá oi, amor Eu vou nesse cantinho aqui, porque vocês viram que ali à frente está tudo ocupado E esse travesseiro vai embaixo, em cima, enfim, não sei Meu Deus do céu, mas chega de enrolação, né, e partiu Ai, não fecha, não fecha aqui o negócio Ah, chove, então, vamos lá E como que eu vou entrar aí agora? Achei Vamos ver Então vamos lá, gente, vocês vão entrar com... Quero ver como que eu vou fazer para entrar aqui, ó Quer que eu segure aqui? Segura Nossa senhora, eu vou ter que... Ai, fechou Ai, fechou Sim, tem, gente Meu Deus, calor Calor Agora Travesseiro em cima de mim Gente, fizemos a primeira parada aqui para eu trocar os babes, para a gente esticar o esqueleto também Né, amor? Nossa, com a vaca preta Eu queria ver a vaca preta ali, mas... O Ricardo falou que tem uma vaca aqui E a Glenna falou que eu não fui tomar banho Gente, vou lá trocar os babes agora Olha a vaca, meu amor Olha a vaca Caraca Vem cá, vocês... Luísa Caraca, eu falei isso pra ele, né? Ele estava tomando banho, ele chegou a pulei É Ai, Jesus O que é isso? Chegamos, gente, na balsa Amor, a gente vai nesse negócio velho aí Olha aí, amor Não tá velho, não, amor Aquele dele é por causa do amarecer Tá, amor Não sei nem Não sei nem Meu Deus Nossa Senhora Meu Deus do Céu Gente, pensa numa pessoa que tá cagando de medo Eu Eu sei, amor Eu quero ficar ali no carro Deus me livre Quer sair? Lógico Eu vou sair então Ah, foi isso E chegamos em Liabela Tá esse tempo porque já tá escurecendo Finalmente Chegamos Eu não gravei antes porque fiquei arrumando as coisas, descarregando e tinha muita coisa pra arrumar lá E, gente, agora vou mostrar o mar pra vocês É a praia, filho É, meu amor Ah, olha só É, meu amor E aí, meu amor E aí, meu amor Uma Olha só É, eu e a minhaoperaria Gustavo já lembrou. Música Gente, que lugar mais lindo, né amor? Olha esse pôr do sol, cadê? Já foi. Olha que lindo. Música Já chegamos aqui. E eu estou fazendo alguma coisinha pra eu comer. E o Ricardo vai assar uma carne, porque a gente trouxe a churrasqueira. Só que como ele ia ter uma banha e eu estava morrendo de fome, eu já coloquei umas asinhas aqui. Gente, eu amo asinhas, sou a doida da asinha. Então eu coloquei a asinha e a outra carne e ele vai temperar depois, porque eu vou comer asinha, não quer nem saber. Gente, eu não filmei mais pra vocês, mas olha quem que chega lá. E aí a gente estava vendo um papo, a gente ia sair, mas a gente começou a comer tanto. É, eu vou ver, eu vou conversar. Nossa, já é meia noite, né? Para de falar. Isso porque amanhã a gente vai madrugar pra ir na praia, pra aproveitar mesmo. Então é isso, gente. Depois eu vou conversar pra vocês. Nossa, meu amor. Que lindo. Que abraço gostoso. O outro não é assim, né? O outro não é assim. Dá um abraço? Cadê o abraço? Hoje estamos mais apresentáveis, né? Porque é um dos estávamos doidos. Tinha acabado de chegar, né? E, gente, estou comendo, por isso que eu estou sendo... Eu também. Hoje a gente vai dar um passeio, fazer um passeio. Um super passeio, né? E eu não vou falar pra vocês, vou filmar aqui, então vocês querem saber que o passeio é. Vamos ver se ela vai fazendo, gente, porque ela está morrendo de medo. Isso é muito caro, né, gente? Gente, ela está morrendo de medo. Ó, como é... Olha ali, ó. Segurança. Só pra vocês terem uma noção de onde a gente vai. Perguntou assim pra gente, gente, eles são gêmeos? Mas não sei se são gêmeos. Todo mundo pergunta, gente. A gente foi num agente de passeio primeiro, aí perguntaram isso. Aí aqui nessa agente se perguntaram também. Ó. Já está descalço aí. Já tem. Não, na verdade, tem. Tem aqui na cidade? Tem? Tem o quê? Já estamos preparando para ir. Olha onde vamos. Ali, aponta ali, Paty. Cadê o negócio? O que é isso? Mas é a coisa que é essa. Pera, é o que eu falo. Que medo. Tá com medo, filho? Tô. Tá com medo? Eu acho que não vai queimar minha cabeça, né? Gente, não. Não pode, meu amor. Papai vai vir, ó. Ai, eu gosto de mostrar. Estamos aqui com medo. Só eu estou de colete. Porque para os babies não tem, mas o cara falou que é seguro. Né? É seguro, né? Totalmente seguro. Totalmente seguro. Mas, mesmo assim, eu vou levar, né? Qualquer coisa, eu seguro os dois babies aqui. Na dúvida, né? Né? Por via das dúvidas. Que é isso, gente. Vou filmar o passeio para vocês. Os babies estão ali. Vamos lá. Galera, bom dia. Meu nome é Eduardo. Nós vamos fazer castelhamos. Aqui é a foto, gente. Olha a foto. Praia da fome. Vamos comprar algo parecido, só no novo, em qualquer tipo de problema. Claro que deu. Mas ele é um salva-vidas, então a gente não passe o colete para vocês. Porém, temos todos os coletes. Essa é a frente e aqui embaixo dos nomes. Tudo dentro dos lugarzinhos para não preparar a galera. Para o dar aí na frente, bater um pouco, é só vocês passarem por esse corpo aqui. Por isso não tem colete, gente. Porque esse barco já é um salva-vidas. Foi mais fácil que eu entendi. Primeiro. Esse lugar lindo. Coitada, coitada do meu don't like comparado a uma Ferrari. Que maravilha, Jhonny. Como está o nome dessa praia? Nossa, olha ali, Paty. Como está verdinho, olha. É mesmo? Tá indo. Vem pra cantar. 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 Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não